Tem outra pergunta, Felipe, que também é muito frequente, que é com relação à cirurgia. Então, por exemplo, o Guerreirinho perguntou aqui o seguinte, quem já fez algum tipo de cirurgia, como hérnia, inguinal, pode ter algum tipo de problema na inspeção de saúde? E aí eu já falo, por exemplo, o meu caso. Eu, quando era, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu fiz uma cirurgia no nariz, porque meu nariz sangrava muito. É aquela cauterização, eu acho, uma coisa bem simples. Então, isso nunca me causou nenhum problema. Mas outros tipos de cirurgia, elas podem trazer problema? É, aí vai ser bem parecido com o raciocínio da parte ortopédica das fraturas, né? Sejam essas fraturas tendo sido tratadas com cirurgia ou não. Se você não tiver maiores problemas e também o seu quadro não se encaixar em nenhuma daqueles quadros listados na legislação, provavelmente não vai gerar maiores problemas, né? cicatrizes desproporcionais, que podem alterar, inclusive, o formato do membro ou do tronco, né? Ou dificultar a utilização de acessórios. E essas palavras são da própria legislação, né? Que eu tô dizendo. Então, vai ser isso que vai ser avaliado, né? Por exemplo, ah, eu fiz uma cicatriz na... Eu fiz uma cirurgia na perna, né? Ficou tranquilo. A perna tem 7 centímetros a menos que a outra. Então, claro, que em cada caso vai ser julgado particularmente e eu sempre recomendo que não omita, né? Porque isso vai gerar problema, né? Faltou com a verdade, problema pré-existente, pode gerar uma anulação da incorporação, enfim. É um buraco mais embaixo. Então, tem que falar, né? E se achar que pode ser um problema, tem que se consultar, tem que pesquisar, tem que estudar sobre o caso. E essa questão de cicatriz é uma pergunta também muito, muito frequente que a gente recebe, né, Felipe? E tem que passar pela avaliação, né? Não tem como dizer que uma cicatriz, só por mensagem... Ah, eu tenho uma cicatriz no peito. Tá, mas tem que saber... Como que ela é, né? Como que ela é, né? Por que que ela aconteceu, né? O que que ela te gera hoje de prejuízo? Isso. E, inclusive, tem alguns problemas que as pessoas podem ter nesse processo de cicatrização, né? Que causa uma possível incapacidade, né? É, o indivíduo, ele pode ter, por exemplo, muita queloide e a nossa atividade é uma atividade que tem atrito constante, né? Atrito da farda, né? Atrito com solo. E aquilo ali pode, de certa forma, prejudicar, né? Uma cicatrização em região de cotovelo e aquilo ali pode gerar uma diminuição na amplitude de movimento, né? O cotovelo pode ficar travado, né? Difícil de estender completamente, um déficit de extensão, uma rigidez por conta de uma cicatrização, de uma queimadura. Então, o assunto é muito amplo, né? Então, a pessoa tem que entender esse racional da sequela. A sequela é sempre o norte. Então, se tem alguma sequela, já fique com aquela luz amarela ali, entendeu? Porque pode te gerar problemas. Show. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Obrigado.